Oi, tchau, eu vim pra provar o teu mingau Oh, baby, não, eu não sou mal Sim, eu me considero legal, não me leva mal Baby, eu sou teu gado preto Mas amanhã eu vou chorar E não há nada que você possa mudar Amanhã eu vou chorar E não há nada que você Ei, ei, ei Oi, tchau Eu vim pra fazer o meu ritual Papai, mamãe Não me deteça e me esbozar bem Eu sou teu gado preto Mas quando o sol raiar Eu sei que vou sofrer Amanhã eu vou chorar E não há nada que você possa mudar Amanhã eu vou chorar E não há nada que você Até no passado Ainda sonhava Detalava teu ato Mas isso mudou Eu fujo Levando rumo a sol Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mas amanhã eu vou chorar Não há nada que você possa mudar Amanhã eu vou chorar E não há nada que você E vai no passado Ainda sonhava no teu amor Mas diz o meu amor Eu fujo Levando o meu amor Eu sou teu gato preto Aquele que apareceu na tua vida Quando tu menos esperava Rudei teus amigos Eu gastei tua grana Eu usei teu corpo E te faço chorar Eu te faço chorar Eu te faço chorar Amém.